Na ideia trocada de quem canta, na beleza trocada de quem tem O amor na palestra, o sangue vem com a força trocada na garganta Pra saber se cantar mais adianta Vou cantar do princípio até o fim, quando alguém vai lutar se é assim Quando eu digo a Jesus anipotente, na batalha severa do repente Nunca achei cantadora, mas... Sou poeta cantando a natureza e sou artista cantando de improviso E eu tenho meu mundo no juízo e tenho meu céu por uma certeza Mas é cantando que eu levo o pão pra mesa, no princípio, no meio e é no fim Tenho fé em Deus que é de Elohim e eu, meu pai, que quebra a minha corrente Na batalha severa do repente não achei cantador pra tá aí Se eu bater com a poeta repetista, se eu abrir essa boca, canto tudo Na ideia trocada de um estúdio, quando a ideia é do maior ponto de vista Encontrando quem é mais otimista, eu dou um burro na cara de Caim Não vai ver se perguntar nem assim Pra saber que eu sou poeta valente, na batalha severa do repente Não achei cantador pra tá aí O poeta que vem me enfrentar e tem que cruzar pois também no meu terreno Se achar que eu também sou mais pequeno, mas um dia ele pode aguentar Que o poeta que vem se orgulhar, eu lhe digo, colega, não é assim Sou poeta e canto esse jardim E tem no mundo uma mina frente na batalha severa do repente Não conheço cantador pra tá aí Repentista nenhum não me separa Cantador não vai bater na gélia pra dizer que cantador de repente Vai cantar todo mundo quebra a cara Separando o mundo do Ceará Eu vou cantar no fundo do capítulo Perguntar pra poder dizer assim Eu sou poeta valente na Ceará Mas para ela se espera do repente Cantador, você já pode cantar em mim Aprendi a cantar desde menino E hoje em dia eu sigo a profissão Vou batalhando com o filho na mão Se você não supera que ensino Mas eu venho cumprindo com o meu destino E outro dia eu peguei um barcapim Eu já dei medo de almorim E hoje em dia eu bato nesse doente Na batalha severa do repente Não conheço cantador pra tá aí A virada que eu canto é muito boa E essa boca que eu canto é mais valente Pra dizer que cantador de repente Canto a surda profunda e a lagoa Pra provar que a cantilha é muito boa E o repente bem feito é de dar sim Enfrentar o reto do sabacuinho Que brigou com você antigamente Na aquarela bem feita Do repente no café e cantador pra tá aí Sou poeta cantando o meu estudo E sou poeta cantando a sua lei Num local que eu nasci Me criei, Deus ajuda, me inspira, eu canto tudo Minha mensagem é cantando Eu nunca mudo Sou no princípio, sou no meio, sou no fim Cantador que é cantando muito ruim Eu logo ligeiro na corrente e na batalha Cê relo do repente Não conheço cantador pra tá aí Se eu pegar cantador que é sem futuro Dessa vez vai socer até demais Canto amor, canto dia, canto mais O dinheiro, o amor e canto junto Pra saber que eu sou cabra do amor Do princípio chegando até o fim Se alguém perguntar eu diga assim Meu amor, é trocado demais Cê relo do repente Uma batalha severa e do repente Nunca achei cantador pra tá aí Não conheço o vatim pra fazer medo Não conheço o vatim que me assomba Que cantando ligeiro eu tô na tromba E ligeiro eu revelo esse segredo Sou poeta cantando eu pego cedo No princípio, no meio e até no fim Mas depois eu vou tá feio Como um instrumento e você não queira passar em mim Na frente e na batalha severa do repente Não conheço cantador pra tá aí Quem tem a cantiga nesse bairro É preciso cantar eternamente Pra dizer que cantador de repente É a maneira que essa pista pode morar Se cantando não pode ter pra decorar E o poeta não pode cantar ruim Mas primeiro é dizer Eu sou assim E quando o povo me chama consciente Na batalha severa do repente Não conheço cantador pra tá aí Valeu, Raíl! Valeu, Raíl!